Música A pesquisa científica é a base para o desenvolvimento de novas tecnologias. O trabalho desses profissionais auxilia e contribui para o crescimento do país. Música Através da pesquisa você tem consciência do problema. Então quando um pesquisador se propõe a fazer um determinado trabalho, a primeira coisa que ele precisa ter é uma hipótese. Em qualquer circunstância você tem um ganho que a sociedade recebe com o êxito daquela pesquisa, ou a necessidade, ou a existência dela. E é por isso que as instituições públicas costumam contratar os serviços de pesquisadores ou institutos especializados em desenvolver projetos específicos para o governo. Quanto o país gasta? O país gasta muito. Agora, mal gasta. Entendeu? Então o que a gente precisa não é demais, é melhor apoio. Eu acho que para um país como o Brasil a gente tem prioridades mil. O caso de um pesquisador que participou de um projeto do Ministério da Previdência Social chegou ao TST. Ele trabalhava em um instituto contratado para desenvolver uma pesquisa para o governo. Ele procurou a Justiça do Trabalho pedindo que a União também fosse responsabilizada pelas dívidas trabalhistas que o Instituto deixou de pagar. Na opinião deste advogado, a União deve se responsabilizar pelas dívidas trabalhistas dos serviços que contrata. Como normalmente as empresas prestadoras não têm estrutura, não têm patrimônio, então é preciso que aquele que se beneficiou diretamente que ache uma responsabilidade. Mas não é este o entendimento do TST. Ao analisar o caso, a segunda turma concluiu que neste caso, a União não deve ser responsabilizada pelas dívidas trabalhistas. Para o relator do processo, o ministro José Roberto Freire Pimenta, não se trata de caso de terceirização de mão de obra, e sim de contratação de serviço específico.